Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano, se inscreve aqui no canal do Gameplay M2, o Mauro E.K., tamo com a ação de fazer ele pegar 100 mil inscritos até o final desse mês, beleza? Se inscreve no canal dele e ative as notificações, tamo junto, família! Fala, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no Eurotruck Simulator 2 para mais um episódio aí da nossa série de ETS2 Brasil, beleza, galera? Se você tá gostando da série, mano, já vai deixando aquele seu like aí e se ainda não for inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve aí, mano, e ative o sininho pra sempre que sair vídeo novo você receber as notificações, beleza? Beleza, mano? O link do meu Instagram e da página do Facebook, galera, vão estar aí na descrição, então dá uma passadinha lá e me segue, mano, porque é muito importante, beleza? Sempre que sai vídeo novo, sempre que tem alguma informação, eu posto lá, tranquilidade, mano? Então me segue lá, galera, ó, se liga, mano, hoje a gente tá com uma carga, galera, de areia, se ligou, mano? Nós estamos transportando areia, galera, 5 toneladas, tranquilo, mano? Nós estamos saindo aqui de Miracatu, em São Paulo, com destino a Sorocaba, galera, também, em São Paulo, tranquilidade, mano? Um salve aí pra galera de Miracatu e pra galera de Sorocaba, tranquilo? A gente tem que levar essa carga lá pra empresa Eldorado Construções, galera, e temos até quarta às 11h40 da manhã pra estar chegando lá, tranquilidade, mano? Então eu espero que ocorra tudo bem nessa viagem, que a gente não se envolva em acidente, mano, e que chegue lá o mais rápido possível, tranquilidade, mano? Então só vamos, galera, ó, um caminhão passando aí, mano, ó, só com, tá ligado, mano? Só com a carroceria ali atrás, sem carga nenhuma, mano, ó, já vamos colocar aqui, galera, no primeira pessoa, mano, colocar no primeira pessoa aí, se ligou? Vamos ligar o caminhão aqui, ó, eu vou ter que usar, galera, o GPS do jogo, mano, porque o GPS da... o caminhão não tem GPS, se ligou? O caminhão não tem GPS, deixa eu já ligar aqui o limpador de para-brisas, galera, porque tá chovendo, mano, agora são 8h40 da noite, tranquilo, mano? Tô com o farol ligado? Não tava com o farol ligado, galera, ó, vamos deixar o farol ligado aí, mano. Lembrando, galera, você que gostou do mapa, mano, tá gostando aí das viagens de Euro Truck aqui no mapa Eldorado, mano, o link do mapa tá aí na descrição, tranquilo, pra você tá adquirindo, galera, ó, e pela primeira vez aqui na série, mano, a gente entra em uma estrada de terra, galera, ó, entramos em uma estrada de terra e tem vários buracos, como vocês podem ver, ó, o caminhão tá quicando um pouquinho, mano, vou ter que ir aqui devagarzinho, se ligou? Aqui tá mostrando que a gente pode ir a 80km, só que eu não vou a 80 não, galera, eu não vou a 80 não, porque tem muitos buracos aqui na pista, vou colocar o farol alto, galera, porque não tem iluminação pública aqui, ó, e parece que já parou de chover, mano, ó, vamos desligar o limpador de parabrisas aqui, minha garganta ainda não tá muito boa, galera, eu ainda tô sentindo um pouco de dor na garganta, você ligou? Mas isso é o de menos, mano, isso dá pra ir tranquilo aqui, caraca, velho, que vontade que eu tava de entrar na estrada de terra, galera, vamos ficar a atividade ali, ó, deixa eu desligar esse limpador de parabrisas, gente, aí, porque parou de chover, porque se vir outro caminhão lá na frente, galera, a gente vai ter que abaixar o farol, mano, aqui só é permitido 80, galera, eu vou tentar manter 80, se ligou? Estou ali 81, 80, vou manter nesse ritmo aí, pra gente tá chegando lá o mais rápido possível, mano. Ó, tá mostrando ali que a gente vai pegar, vai chegar lá quarta às 5 e meia da manhã, galera, da madruga, se ligou? 5 e meia da madruga, agora são 10 horas da noite aqui no jogo, se ligou, mano? Então, eu acho que a gente vai andar bem, mano, vamos andar bem. Ó, parece que a gente vai ter que virar à esquerda logo ali na frente, mano, ó, Já vou dar a seta aqui já, ó, é logo aqui, ó, é logo aqui que eu vou ter que entrar, mano, nenhuma iluminação, galera, nenhuma iluminação, mano, olha isso, tá louco, tio. Aí, ó, já entramos aqui, aqui também a gente pode andar 80, então vou tentar manter 80, mano. A gente só consegue ver a pista, galera, por conta do farol, mano. Olha essa pista, galera, olha essas lombadas aqui, mano, ó. Vou reduzir, galera, olha isso, mano, que show de bola, velho. Era isso que eu estava querendo, mano. Que da hora, hein, galera, que da hora, mano. Tem alguém aqui, mano, que assistindo a série já adquiriu o mapa Eldorado, galera? Comenta aqui embaixo se você já tiver comprado o mapa Eldorado, mano. E se tiver comprado, o que você está achando, você ligou? Só vamos, mano, né? A outra, a última entrega que a gente fez, mano, a gente foi com um caminhãozinho tão pequeno, galera, que parecia que ele era de brinquedo, mano. Olha aqui, ó, tem uns botões... Nossa, olha isso, galera, olha isso, deixa eu reduzir aqui, mano. Olha isso, galera, olha essa estrada, mano. Caraca, velho, aqui a gente vai ter que ir muito devagar, mano. Vamos ter que ir muito devagar aqui, galera, ó. Presta atenção, mano, o caminhão não está indo, tio. Caminhão não está indo, galera. Mano do céu, o caminhão não quer sair do lugar, galera. Olha isso, mano, olha isso. Olha isso, mano, o caminhão não quer sair do lugar, galera. Não estou conseguindo tirar o caminhão do lugar, velho. Caraca, galera, a gente atolou aqui, mano. Vou tentar dar ré, ó. Não sai também, galera. Tentei dar ré e ele também não sai, mano. Vou virar aqui todo o volante e vou ir acelerando devagarzinho, ó. Nem se mexe, galera. A gente atolou, mano. Nós atolamos aqui, galera. Caraca, velho, o que que é isso? Mano, e agora como é que a gente vai tirar esse caminhão daqui, galera? Deixa eu já ligar o pisca-alerta aqui, mano. Porque se vir outro veículo aí atrás, não estou conseguindo dar nem ré, galera. Olha isso, mano. Ah, galera. Não acredito nisso, não, mano. Não acredito que a gente atolou, não, galera. O caminhão não anda, mano. Não anda. Tá impossível passar aqui, galera. Isso aqui foi por causa das chuvas, mano, ó. Galera, eu vou ter que chamar um trator, um guincho, pra tá vindo me tirar daqui, galera. Porque a gente atolou, mano. Infelizmente, beleza? E já, já eu volto aí com vocês, mano. Mano, eu tive que solicitar um trator, galera. Um guincho, tá ligado? Pra vir e retirar meu caminhão, puxar meu caminhão ali. Aí eu tive que parar lá na oficina, mano. Tive que parar lá na oficina, galera. Não tô acreditando, velho. Beleza. Mas vamos lá. Bola pra frente, mano. Vamos continuar a nossa viagem aqui. E eu sei que é logo ali na frente, ó. É ali, galera, ó. Já vou reduzir o caminhão. Vou reduzir bastante, mano. Vou reduzir bastante, se ligou. Pra me tentar passar agora sem atolar, mano. E eu vou vir por aqui, galera, ó. Aqui no cantinho mesmo. Opa. Deixa eu já reduzir. Mano. Olha. Ah, mano. Ah, não. Mentira. Para, né? Para, para. Só pode puxar esse caminhão aí. Pode puxar esse caminhão. Pelo amor de Deus. Puxa esse caminhão aí. Puxa esse caminhão. Não é possível que eu vou atolar de novo. Isso. Puxa ele. Galera, como que eu vou passar aqui, mano? Como que eu vou passar aqui, galera? O caminhão não passa, tá ligado? Eu vou tentar passar aqui, ó. Mano, o que que é isso, velho? Eu tô com muito medo de atolar de novo. As chances são muito grandes, galera. Da gente atolar de novo, tá ligado, mano? Não atola. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Galera. Atolamos de novo, mano. Ainda não. Ainda tem alguma chance. Ainda tem alguma chance. Mano, o que que é isso, velho? Deixa eu ligar o pisca-alerta aqui. Calma. Vamos reduzir, tá ligado? Por onde a gente vai passar aqui, ó? Galera, dificuldade extrema, mano. Dificuldade extrema que a gente tá tendo pra passar aqui, velho, ó. Ai, pisca-alerta. Você é muito irritante. Meu Deus do céu. Me ajuda a passar por aqui. Não tem outro caminho, galera. Vai ter que ser aqui mesmo, mano. Agora, o que que eu posso fazer? Quando meu sentimento se torna mais forte? E a forma que você move? Eu não posso levar mais tempo. Eu sou um addicted to você. Oh, eu amo você quando você está olhando para mim. Eu sou um addicted to você. Oh, eu amo você. So what you say Might seem a little crazy Let's drive away Oh, you're looking so amazing I'm addicted to you I love it when you're looking at me I'm addicted to you Let me show what I got for you, girl So won't you come along Together we're stronger The night ain't really over So baby, come along Sit back, relax, turn off your phone And I will make you feel at home So baby, come along Why won't you come along Come on, come on, come on Come along now Come on, come on, come on Come along with me Come on, come on, come on Come along now Come on, come on along Come on, come on, come on Tchau. 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 Mano, 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 na moral galera, essa foi a viagem mais estressante até agora, né mano? Até agora, que ainda a viagem não acabou, mas puta que pariu, mano, meu dedo tá doendo, galera. Velho, olha o tempo que a gente perdeu ali, galera. Olha aí, o carinha, o motorista tá com sono já, velho, agora eu vou ter que dirigir com sono, entendeu? Vou ter que dirigir com sono. Tô com metade do combustível, se ligou, deixa eu desligar o negócio aqui. Tô com metade do combustível, entendeu? Deixa eu olhar quanto de dano. Tô com um de dano no caminhão, entendeu? Perdi cinco horas de viagem ali, mano, era pra gente tá chegando lá agora, galera. Era pra gente tá chegando lá agora, e a gente ficou agarrado ali, mano. Agora eu vou ter que andar demais, galera. Mano, mas tá louco, velho, tá louco. Eu tava quase desistindo já, galera. Nossa, velho, dez... Nossa, eu acho que a gente ficou uns quinze minutos só agarrado ali, galera. Tá louco, mano. Eu tô com medo, galera. Agora eu tô com medo dessa estrada de terra, tá ligado? Agora, sinceramente, eu tô com medo, mano. Olha aqui, ó. Olha uma lomba aqui, ó. Deixa eu reduzir. Sinceramente, agora eu estou com medo, mano, dessa estrada de terra. Detalhe, não passa um caminhão ali, mano. Um caminhão. Olha aí, velho. O cara tá bocejando já, galera. O motorista aqui tá bocejando já, velho. Tem uma fazenda aqui do lado, ó. A gente vai precisar, galera, chegar num posto de gasolina e descansar, mano. Agora, o negócio é... Onde que tem... Ah, mentira. Mentira. Mentira, mano. Mentira, mano. Mentira, velho. Eu já vou ir pelo mato aqui, já. Ah, mano. Mentira, galera. Que a gente pegou outro lugar do mesmo jeito. Olha isso, galera. Mano. Não, galera. Eu tô com vontade de desistir dessa viagem, mano. Tô com vontade de desistir dessa viagem, galera. Sinceramente com vocês. Olha, atolamos a porcaria do caminhão aqui, galera. Deixa eu soltar o reboque. Olha aí, galera. Adivinha onde é que a gente tá, mano? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui que lugar é esse. Eu não sei se a gente tá em Miracatu de novo, beleza? Eu sei que eu vou deixar esse reboque aqui, galera. Opa. Deixa o reboque aí. E vou estacionar o caminhão, mano. Vou estacionar o caminhão, beleza? Que eu preciso descansar. Porque não dá pra dirigir, é... Com o cara cochilando, mano. É perigoso. Aí, vamos parar aqui. Vamos descansar. Beleza? Olha lá. Você tá descansando um pouco. Descansei, galera. Agora vamos pegar o nosso reboque ali. Pra gente tentar seguir viagem, mano. Já tá com 32 minutos já de vídeo. Pegamos o reboque. Pegou? Deixa eu ver. Aí, agora a gente pegou. Deixa eu só consertar o caminhão aqui, mano. Porque o caminhão deu um de dano, galera. Aí, mano. Consertamos o caminhão. Você ligou? Já vamos colocar aqui no F5, ó. Faltam 485 quilômetros ainda. Eu nem sei pra qual lado eu vou. Entendeu? Não faço ideia de ir pra que lado eu vou. Deixa eu olhar aqui onde é que a gente tá. A gente tá... Em Miracatu, mano. Sério? Não. A gente tá aqui, galera. E aqui que é o nosso destino, mano. Em Sorocaba. Se ligou? A gente vai ter que pegar pra direita aqui, ó. Vambora, galera. Pelo amor de Deus. Agora a gente tem que conseguir ir, velho. Caraca, galera. Perdemos muito tempo, mano. Perdemos muito tempo. A gente vai chegar lá atrasado. Se ligou? Vamos chegar atrasado por conta daquilo lá, mano. E não é possível. Eu tô achando que eu vou ter que voltar pra estrada de terra de novo, galera. Nós estamos em Tapiraí, mano. Vamos tomar cuidado aqui que aqui tem trânsito, ó. Olha isso, ó. Já tô vendo a estrada de terra aqui, mano. Tem um caminhão aqui. Asfalto todo rachado. Vamos embora, galera. Vamos embora, mano. A pior viagem, galera. Ó, mano. Eu tô com o farol alto. Tô com o negócio do rebote ali alto. Vambora, mano. Tá louco. Ô, asfalto. Como eu tô feliz em te ver. Agora é andar, né, galera? Falta 250 quilômetros. Tá ligado? Tem chão pra caramba ainda. Perdemos a viagem toda. Lá, atolado. Se ligou tentando passar daquele lugar. Tive que chamar o trator pra me tirar de lá de novo. Tranquilo? Tá louco, mano. Doido querendo ultrapassar esse caminhão aqui logo pra me acelerar, velho. Porque a gente tá atrasado. O caminhão tá 80, ó. Sorte dele é que tá vindo outro caminhão lá na frente, mano. Só que o caminhão tá vindo na faixa da esquerda. É isso mesmo? Da esquerda, não da direita? Não, agora tá vindo um carro, mano. Vou cortar esse caminhão, galera. Agora eu já vou dar a seta pra entrar. Já que eu quero cortar esse caminhão, mano. Quero cortar esse caminhão, velho. Ai. Nossa, tá vindo um carro lá do outro lado, mano. Deixa eu olhar ali. Aí a gente pode entrar, ó. Aí. Cortamos o caminhão, galera. Mano, eu tô acima do limite de velocidade máxima permitido aqui nessa rodovia, se ligou? Mas eu não tô nem aí, galera. Eu só quero chegar logo, mano. Só quero chegar logo e ver qual pontuação que eu vou ganhar, mano. Porque eu tô chateado, tô estressado, galera. Perdemos muito tempo, galera. Ficamos... Sabe quanto tempo a gente ficou lá? A gente ficou mais de 20 minutos só naquele trecho lá, velho. Deixa eu dar uma reduzida aqui, porque aqui é perigoso, mano. E se eu capotar o caminhão aqui, aí sim eu vou ficar nervoso. Galera, eu fiquei muito estressado lá, mano. Tô cansado, mano. Eu mesmo. Eu, eu. O RD tá cansado. Já vou cortar esse caminhão aqui já, mano. Na curva, galera. Vou cortar esse caminhão na curva, mano. Foda é se vir um carro de lá, né, mano. Um carro, um caminhão. Deixa eu já dar certo aqui pra mim voltar. Aí, volta. Ó. Multa por andar na contramão. Ganhou uma multa por andar na contramão, galera. E já tá anoitecendo de novo aqui no jogo, mano. Já tá anoitecendo. Tava de noite agora e já tá anoitecendo de novo. É porque a gente ficou muito tempo preso lá. Se ligou. Amanheceu. A gente ainda tava atolado. E... A gente... Descansou ainda, né, mano. Porque o motorista tava com sono. A gente teve que descansar. Ó. Já vou dar certo aqui, já. E vou ultrapassar, mano. Tô tendo que ultrapassar os caminhões, galera. Que eu quero chegar lá logo. Pô, mano. Na moral, galera. Essa foi a pior viagem, mano. A pior. Eu não acredito que vai ter viagem pior que essa ainda não, mano. Na moral mesmo. Eu não acho que tenha viagem pior que essa, não. E eu tô acelerando, galera, ó. Tô acelerando aqui. Tô a 90 km por hora. Se ligou. Vou tentar ultrapassar esse cara aqui. Deixa eu vir aqui, ó. Já vou dar a seta já que eu vou cortar, galera. E eu tô cortando tudo agora, mano, ó. Já estamos aí com 38 minutos de vídeo, mano. Aí, agora é só dar a seta pra voltar. Voltamos e é só acelerar, mano. Agora o caminhão tá andando, galera. Tá andando a 90 aí, mas tá indo, né, mano. Melhor do que ficar a 2 km por hora. Ficar parado igual a gente tava lá. Vai, vai. Vou tentar manter nos 90, galera. Mano do céu. Tô muito, muito cansado. Galera. Mano, vocês devem estar escutando barulho de chuva aí, galera. Porque aqui, mano, tá chovendo pra caramba aqui na cidade. Se ligou? Qualquer coisa. Eu acho que nem... Sei lá, mano. Acho que não tão, não. Mas tá chovendo muito aqui. Se eu estiver escutando barulho de chuva aí, me desculpem. Vamos, busão aí, ó. Galera, eu tô andando muito, mano. Mas ainda falta 140 km pra gente estar chegando lá, velho. 140 km. Mano, eu sofri, velho. Eu sofri, sofri, sofri. Eu vou ligar até o farol alto aqui, porque já tá escurecendo de novo, ó. Tá louco, mané. Galera, eu tava lendo os comentários dos vídeos, mano. De Eurotruck, se ligou? E vi que tem muita gente que também pensa como eu. Que prefere que eu junte o dinheiro, entendeu? E espere pra tá comprando o nosso próprio caminhão, mano. Porque é melhor do que fazer empréstimo com o banco e correr risco de não conseguir pagar o banco. Se ligou? E o banco tomar o nosso caminhão, mano. Aí, ó. Falta 113 km. Caraca, mano. Sem querer eu troquei de marcha aqui. Tem... Tem veículos ali na frente, galera. Já dá pra ver um carro, um caminhão. Eu tô aproximando, mano. Eu tô cortando todo mundo da BR agora. Só vamos, tio. Só vamos. Eu quero chegar lá logo, ó. Faltam 100 km agora, galera. 100 km, mano. Só vai, tio. Não tô aguentando mais dirigir. Dirigir a gente dirigiu pouco, né? A gente ficou atolado lá naquela lama. Que monte de buraco lá. Tá louco. Olha aí o busão ali na frente. Vou cortar esse carro aqui já. A velocidade máxima permitida aqui, galera, é de 80 km por hora, mano. E eu tô indo a 90, beleza? Eu tô indo a 90 porque eu tô com pressa. Eu tô querendo chegar logo. Se pudesse, eu ia acelerar mais ainda. Só que o caminhão não tá aguentando, mano. Vou cortar, mano. Vou cortar. Vou cortar. Vou ficar aqui perdendo tempo, não. Ó, só que o carro agora não tá deixando a gente cortar, mano. Não tá deixando a gente voltar. A gente tá na contramão, galera. Nós estamos na contramão, mano, ó. Vou dar a seta aqui, ó. Pra me voltar, entendeu? Passar esse caminhão. Aí. Aí ali na frente a gente já corta aquele outro, galera. Mano, eu quero só ver se vai ter gente que vai assistir esse vídeo todo, galera. Se ainda tiver gente assistindo até aqui, mano. Comenta aí pra mim saber. RD, eu vi até um minuto tal. Comenta aí pra mim tá sabendo, beleza? Eu quero só ver, mano. Se tem gente assistindo ainda. Que tem gente que tá gostando da série aí de Euro Truck. Vamos cortar mais um caminhão aqui, ó. Tamo quase chegando, galera. Buzinar pra ele aí, entendeu? Já vou dar a seta lá, mostrando que eu quero voltar pra pista da direita. Tamo ultrapassando em locais proibidos, mas tamo indo, velho. Perigo. Reduz a velocidade. Vou reduzir nada não, mano. Vou reduzir é nada. Eu tô aí com pressa. Qual que é o perigo? Uma curvinha aqui à esquerda? Tamo 92, galera. Por enquanto tá tudo tranquilo. 96. Daqui a pouco a gente bate 100, se continuar desse jeito. Aqui tem várias curvas, galera, ó. Ó o caminhão penando pra subir essa lombinha. Faltam 35 quilômetros, galera. Ó o próximo caminhão que a gente vai cortar aqui, ó. O combustível aí do caminhão. Ó, atenção. Curva perigosa. Perigosa pra quem não sabe dirigir, mano. Pra mim o bicho é bravo, ó. Caraca, galera. Ganhamos uma multa aí pra andar na contramão, mano. A multa desconta no meu dinheiro mesmo, então tá tranquilo, mano. Só vamos, velho. Só vamos, que eu quero chegar logo. A gente só não pode sofrer um acidente aqui com esse caminhão, mano. Vamos ter que entrar na direita, galera. Cadê? Deixa eu reduzir. Tava a 100 quilômetros por hora, galera. Oi, 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 oi. Quase que eu vou pra dentro do buraco ali, galera. Deixa eu olhar aqui como é que tá o caminhão. Tá com zero de dano, mano. A gente consertou, se ligou? Tá a pirar aí. A gente tinha que parar ali, mano. Eu não parei, entendeu? Eu não respeitei a sinalização. Porque eu tô com pressa, mano. Eu olhei ali, na hora que eu vi a placa, já tava em cima dela. E quase que a gente vai pra dentro do buraco, mano. Tá vendo? Quase que sofremos um acidente aí, galera. Tamo chegando, galera. Tamo chegando, mano. Finalmente parece que vai ter fim essa viagem maldita. E é a pior viagem de todos os tempos. Aqui, ó. Já vamos virar à direita aqui, se ligou? Aqui o trecho é bonitinho, hein, galera? Aí, mano. É aqui, galera, ó. É aqui, mano. É aqui que a gente vai ter que estacionar, se ligou? Deixa eu ver como é que vai funcionar isso aqui. Os carros piscando farol pra mim que eu tô com farol alto. Eu quero só ver como é que eu vou entrar nessa pista, mano. Nossa, velho. Esse caminhão tá vindo pra cá. Vou ter que jogar pro mato aqui, galera, ó. Tem que manobrar aqui no mato, se ligou? Subir nesse mato aqui não é nada, né, mano? Depois do tanto que a gente já sofreu, já. Cadê, 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 cadê? Deixa eu entrar aqui, né, mano? Mas olhando no retrovisor. Caraca, mano. O que que eu tô fazendo, velho? Eu tô perdidinho. Precisa entrar ali, galera, ó. Deixa eu olhar assim. Olha isso, mano. Olha a quantidade de veículos aqui. Olha o que que a gente tá fazendo, galera. Não tô vendo nada. Ninguém vai parar? É isso mesmo? O caminhão parou. O caminhão parou ali pra gente, galera. Olha isso aqui, mano, ó. Tem como pular estacionamento? Eu tô ao contrário, mano. Eu estou ao contrário aqui, galera. Não tem como pular, mano, aqui a parte do estacionamento, galera. A gente vai ter que estacionar esse caminhão, velho. Ai, meu Deus do céu. Isso é porque eu tava querendo estrada de terra, hein, galera. Vamos virar, vamos virar. Ai! Quase, mano. Lambiu o caminhão, galera. Lambiu o caminhão, mano. Quase que a gente bate nele. Galera, eis aqui a pior, a pior, pior. Sem sombra de dúvida, mano. A pior viagem no Eurotruck Simulator 2, galera. Tá louco, mano. Eu sofri, tá, galera? Sofri, sofri, sofri. Não desejo isso que eu passei aqui agora pra ninguém. Ah! Mano do céu! Olha lá, ó. Tarde, beleza? Ganhamos 2.290. Multa por demorar. 129, nós demoramos 2 horas e 35 minutos, galera. É foda, mano, é foda. Vocês dizem que não foi culpa minha, entendeu? A gente passou por um lugar impossível de passar, velho. Puta que pariu, tá louco, galera. Mas é isso aí, mano. Se você tiver assistido até aqui, comenta aí pra me saber, beleza? Deixa o like aí, galera. Porque eu sofri pra caramba pra gravar esse episódio, mano. Sofri, 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 beleza? Deixa o like aí pra tá fortalecendo. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, mano. E ative o sininho, tranquilo? Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! Fui!